Ah, é Sofia? Chega aí. Vem ver o que essa TCL faz. Brasileiro bicampeão mundial de surf. Gabriel Medina. Viu que teve inteligente? Pentacampeão paulista de surf. Ryan Canalo. Primeira menina a ser campeã paulista. Sofia Medina. Não tem uma olhada. Isso aqui não é brinqueira de criança, não. Vamos assistir um filme de surf. Nova linha de Android TVs TCL. Não é inovação, é revolução. Obrigado.